Olá pessoas incríveis, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal E hoje a gente tá começando mais um vlog de viagem Se você já gosta, deixa o seu like pra mim aqui embaixo Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações aí pra não perder as próximas novidades, tá bom? Estamos eu e B aqui em Recife A gente pousou, deve ter uma hora e meia mais ou menos A gente pegou o carro, né, pra começar a explorar aqui o lugar Agora a gente tá indo pra Praia dos Carneiros Praia dos Carneiros, a gente tá muito ansioso porque tá fazendo muito calor aqui em Recife E aí a gente tá numa via que tem bastante vegetação, assim, não tem muita coisa Mas porque a gente ainda não chegou exatamente onde a gente vai ficar Então a gente vai ficar dois dias nessa Praia dos Carneiros Depois a gente vai pra Ponto de Galinhas Tá animada, amor? Bastante Tô bem, tô bem animada, sempre quis conhecer O Porto de Galinhas, né, que é muito famoso Então acompanha essa com a gente A gente acabou de chegar aqui no primeiro lugar onde a gente vai ficar E o quarto, ele é ótimo pra mim e pra B, mais do que o suficiente, né, tamanho Aqui tem um armário, já colocamos algumas coisas ali na nossa cama Tem ar-condicionado, TV aqui também Tem Wi-Fi, que eu vou precisar trabalhar Subir coisinhas pra vocês E tem uma sacadinha aqui também É bem bonita a pousada Olha só o jardim Todos os móveis do jardim, a jardinagem, bem bonitinha Isso porque aqui ainda nem é a praia, né, mas o hotel é bem bacana Tô um pouquinho cansada, mas a gente vai pra praia, né, pra poder curtir o primeiro dia É, eu tô querendo lavar meu cabelo, mas só vou lavar mais tarde depois da praia Tô com um pouquinho de toxicolo Talvez eu tome um remédio pra dar uma relaxada na musculatura É isso, pequenininho Pra curtir A gente vai à praia agora Dizem que vai ser o próximo aqui da pousada, né Então, vamos ver se são 5 minutos mesmo E aí, lá não vai ter que eu acho, que vai ser só a praia mesmo Então, a gente vai só pra poder aproveitar um pouquinho de hoje também E, engraçado que a gente andando, parece que não vai levar a lugar nenhum, né Será que vai ter uma indicação da praia? Se Deus quiser mesmo Pior que era 5 minutos mesmo Aqui na beira tem umas casas muito lindas Bernal já viu que ali tem risco de afogamento Nossa, que praia linda E areia Uma delícia também Acabei de entrar na água e assim, essa água é surreal, né amor? A água é surreal porque ela é muito marminha, tranquila Tem várias crianças ali, é um ambiente muito familiar Eu fiquei muito impressionada com isso porque eu não esperava Se fosse tão familiar assim, só casal, só família Nossa, muito legal A gente tá apaixonado A gente ficou mais um tempo lá na praia e a praia foi muito boa A gente dormiu, claramente, a minha cara é de sono E aí agora a gente tá jantando Essa pousada a gente tava até comentando que é muito tranquila Muito tranquila É só família, gente Que delícia E aí a gente vai jantar e dormir, voltar a dormir Cara, que delícia A gente pediu aqui um quebradinho de sururu Que é caldo de sururu Caldo, né? É o que lá no Rio a gente entende como ensopado, né? E aí vem desse jeitinho A gente colocou um pouquinho de farofa Gente, tá divino Tá bonitinho a abobrinha, né? Uhum Gracinha A gente acabou de descobrir que tem Netflix aqui no quarto Pra completar Ficar mais maravilhoso ainda Aí a gente vai trabalhar um pouquinho Mas é coisa bem rápida Bem já tá adiantando as coisas dele E ver Netflix e dormir E é isso por hoje Bom dia Hoje é dia seguinte Eu fiz aqui um skincare básico Mas agora eu vou aplicar esse protetor solar aqui Fator 50 da Vichy Tenho gostado bem dele Que lhe dá assim uma coberturazinha E é bem próximo do tom da minha pele E protege bastante, né? Fator 50 E a gente vai tomar café Começar o dia de hoje Bernardo tá falando Tem gente É uma disso que as pessoas querem viver com sereias Eu também quero Não, mas é literal mesmo Elas querem comer peixe Morar? Comer peixe cru Não, mas não é essa chimizinho limpinha É, não é essa chimizinho não Pois é Onde você viu isso? Tem até um site Mentira, é um movimento Vocês sabiam disso, gente? É a primeira vez que eu tô ouvindo falar Contem pra mim nos comentários Quem já tinha ouvido falar disso Sério mesmo Assim, quando eu era criança Meu sonho era ser sereia Só que a gente cresce e a gente vê que a gente não é sereia, né? Que a gente consegue até se fantasiar no carnaval Mas se mesmo não dá Eu entendo essa galera Ó, olha só como a cobertura já ficou bem interessante Moço, o narizinho Nariz? Ah, é Você viu a maior diferença? Uhum Que cobriu aqui já a minha olheira Minha orelha já fica meio de outra cor Eu passo um pouquinho nela também Mas já dá uma uniformidade bem grande pro meu rosto Então eu gosto bastante de ir assim pra piscina, pra praia Com esse hidratantezinho aqui da Vichy Então vamos tomar café? Vamos A gente acabou vindo fazer um passeio aqui na Praia dos Carneiros Então mais praia hoje Essa daqui é uma igrejinha que é super famosa Aqui em Recife, né? Nessa Praia dos Carneiros Ela foi construída aí no século XVIII E aí a gente veio num barquinho muito legal Com uma pessoa que é nativa, assim Tava contando várias histórias pra gente no barco Foi muito bacana Aí aqui nessa parte Estão os barquinhos, os lanches E tem também guarda-sol Vai ter quiosque pra lá E aí então hoje a gente vai curtir essa praia maravilhosa A gente entrou aqui na praia Ficamos um pouquinho E a água, assim, é a mesma coisa de ontem Ontem, corrigindo, eu não tava na Praia dos Carneiros Hoje é que eu tô nessa praia Eu achei que era a Praia dos Carneiros Mas ontem era a Praia do Tamandu Tamandu Amor, qual que é o nome da praia de ontem? Obrigada Tamandaré Aí ontem a gente tava nessa praia de Tamandaré Hoje na Praia dos Carneiros Mas essa daqui é uma parte Que fica de frente pra Praia dos Carneiros É tipo uma ilhazinha, assim É bem pequena Aí ficam cheias de embarcações ao redor Uns lugarzinhos pra comer Tomando uns cutinhos de frango A gente vai tomar mais banho Pra depois só a gente almoçar A gente tá aqui fazendo banho de argila A Jéssica já aplicou em mim Ó, é no corpo todo E eu amo argila, né? Eu faço máscara de argila Então eu achei perfeito Aí é no corpo todo mesmo E o B tá passando, ó Ela tá passando nele A barba toda E eu vou aqui, parece que eu tenho de rodinha A Jéssica vendeu pra mim que hidrata a minha barba Hidrata, amor Argila branca E o ponto turístico daqui Quando a gente parou É exatamente isso O banho de argila Cara, que incrível Aí aqui O banho que a gente tá fazendo é a argila branca Ali é a argila vermelha Tem até um pessoal fazendo também a argila vermelha Eu acho sensacional Aí tem que ficar cinco minutinhos Depois a gente enxágua É você que faz os produtos? A argila sim O sabonete não Ah, tá A argila sai toda daqui, tá? Entendi Aí temos a amarela Que é o colágeno Firmeza na pele inteira profunda Esse aqui é meu contato Caso você tenha dúvida Eu queira mais produto, tá? Entendi Entrega pelo... Sedex Pelo Sedex Ah, que legal Que legal Temos também a branca Clareadoras de manchas Como virilha, axilas, mancha de sol e melasma Hidrata a queimadura solar A negra Que é dores musculares Artrite, sinusite, queda de cabelo Mas aí passa no couro cabeludo? Você pode misturar a sua hidratação Ou fazer a parte e aplicar diretamente Ou misturar no seu shampoo Que legal Diferente Temos a verde, que é para águas, espinha, grava Isso já vai falar E a vermelha Previna envelhecimento, ativa circulação, celulite ou estreia Já deu aqui os 5 minutos Aí pode lavar aqui mesmo, né? Gente, é igualzinho em casa quando eu faço argila Aí eu comprei a argila branca, que é essa daqui Que é cicatrizante, tem várias propriedades Ela é hidratante também Vamos ver se ela vai sair fácil Você conseguiu sentir que a pele é hidratada? Consegui sentir Eu tô sentindo também aqui, ó Agora, será que não tem problema? Tirar a argila aqui na água? Sei lá, amor Porque, assim Teoricamente, ela foi tirada da terra, né? Foi trabalhada Tá voltando pra terra Peixinho, ó Saiu tudo, mano Nosso passeio acabou agora Então, e agora tá bem quente O sol tá na pílula Passou de avião Que agora já tá É só duas da tarde E a gente vai comer e começar No restaurante Que tá muito bem classificado Aqui no Google, né? A galera tá falando muito bem desse restaurante Então a gente tá procurando ele aqui De competir com esse E é de sol Vou passar o pão da parte do ar também A gente já chegou aqui e pedimos nosso prato E eu pedi um drink de pinha colada, gente Olha que maravilhosa essa apresentação É o drink mais lindo que eu já vi Simplesmente E tá uma delícia também A gente tá voltando agora pro pousado Tô cheia de sono Você caiu, menino? Tô Umas horas depois Tirei bastante sono Gente, dormi demais hoje Eu tava muito cansada De fato, eu acho que o passeio de barco, né? Ele acabou me deixando bastante cansadinha Dormi, sei lá, umas duas horas E agora eu tô terminando de me arrumar Falta só passar um perfuminho É que a gente vai num bar bem famoso Daqui É o Yellow Submarine Bernadette é muito e Eu nunca nem tinha ouvido falar desse bar aqui, não Mas aí a gente vai lá pra descobrir Como é que vai funcionar, né? Como é que é Aí como look Eu mantive esse shortinho jeans mão E eu tô na dúvida sobre esse cinto Mas Pra ele ficar mais em cima, né? Mais esse shortinho pra cima Acho que eu vou manter Porque eu não trouxe outro Meu cabelo tá secando Então eu vou assim mesmo Porque a minha escova secadora não entra aqui, gente Porque ela é 127 É, 127 E essas tomadas são 12 e 220 Fiquei na mão Trouxe a minha escova secadora da Britânia Achando que ia abafar Secar os cabelos E não tô conseguindo E aí nos pés Eu tô aqui com uma Uma sandalinha Essa sandalinha aqui Branquinha E agora Olha só como eu tô bronzeada Toda bronzeada, garota Agora eu vou mostrar pra vocês Vou colocar só uma bolsinha de coco Que eu achei muito vibes daqui Assim É... Ih, vambora Chamar o B, né? Também tá lá no celular Aqui, ó No Instagram Não vou nem zugar, né? Essa é a bolsa que eu falei pra vocês Ela é de coco Ela é super linda E aí ela acaba dando uma cara Um pouquinho mais praiana Também pro look Sabe? Eu deveria ter trazido O meu cinto gelo Ele ia ficar melhor aqui E também ia conectar melhor Com o meu sapato Que é claro Mas eu não trouxe Então é isso Estou gostando Bolsinha E vamos jantar Voltamos aqui pro hotel E bom Já vou dormir No vlog de hoje Não vou conseguir abordar Mais os dois outros dias Que a gente vai estar aqui A gente vai estar em Porto de Galinhas Não mais nesse hotel Mas num outro Pra explorar uma outra região De Pernambuco Que é super famosa também Então se você quer Continuar assistindo essa tour É só você se inscrever aqui no canal Deixa o seu like Pra mim também nesse vídeo E ativar o sininho de notificações Pra você ser notificado Assim que tiver vídeo novo Tá bom? Então eu devo lançar aí Esses próximos dias No próximo vlog Fica de olho Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo